Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra Estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3Dools E eu queria falar com vocês de um grande avanço Que eu acho que a produção de jogos de tabuleiro Aqui no Brasil está tendo nesse momento Então assim, sempre que eu como designer Não sou editora, então não conheço tantos detalhes de produção Apesar de conversar com o pessoal das editoras E ter esse... muitas vezes ouvir o que eles têm a dizer Apesar de não vivenciar E assim, uma coisa que a gente sabe É que tem muitas peças Que a gente ainda não consegue Ou ainda não conseguia Produzir aqui no Brasil E uma delas eram os meeples As pecinhas de madeira Na mesma qualidade que vinham dos jogos lá fora A gente até, às vezes, via Principalmente para protótipo Com corte a laser Mas uma coisa assim Para ser em produção em larga escala Para você fazer ali Mil, duas mil cópias de um jogo Já era mais difícil E aí Nesse Diversão Offline Eu pude conhecer a linha Da Ludens De meeples de madeira Então assim Eu achei a qualidade fantástica Vou mostrar alguns aqui para vocês Mas assim É muito legal Ver como a indústria brasileira De jogos de tabuleiro Está crescendo E agora a gente tem fornecedor Dentro do nosso território nacional De pecinhas de madeira Então eles estão com uma linha regular Que você pode entrar lá no site da Ludeca E comprar algumas poucas peças Para o seu Protótipo Ou para, sei lá Dar uma Uma incrementada aí No seu jogo favorito Tá É Mas eles também fazem É Peças personalizadas Para grandes tiragens Então tiragens aí De Mil Duas mil Para cima Peças Eles fazem No formato que você quiser Eu vou mostrar para vocês Tá Então ó Trouxe aqui Os meeples Tá Então o meeplezinho de madeira Aqui ó Qualidade Está muito legal Não deixa nada De ver a jogos Lá de fora Tá Então ó É Se eu não me engano É meeple É Cubinhos E fichinhas E eu acho que aqueles É Peõezinhos Também né Aquele que tem uma bolinha Assim Não trouxe aqui Tá Esses você encontra Na linha regular Você pode entrar lá E comprar A quantidade Que você quiser Tá Agora eu vou mostrar Alguns que tinham ali É Para demonstração Tá Que eram Esses por exemplo Meeples personalizados Olha esse aqui Com duas espadinhas Tá vendo Este outro aqui Ó Tá vendo Ó Tem um Um chifrinho Tá Esse negócio Não é uma escova de dente Gigante Gigante É um Machado Né Parece Tipo Com cabo Longo Aqui Tá E aí Agora Que os mais Bonitinhos Dá uma Olhada Nestes Dinossaurinhos Aqui Tá Muito legal Olha Olha Você vê De várias Cores Tá vendo Deixa eu segurar Aqui Assim Para vocês Poderem ver Melhor Tá vendo Como eu falei A qualidade Está excepcional Tá Esses Personalizados Eles fazem É Só Em larga Escala Né Mas eles Tem a linha Regular Que você já Pode entrar Lá E comprar Seus Mipolzinhos De madeira Para montar Seus Protótipos Fazer Seus Joguinhos E a galera Que quer fazer Jogos Com Mipols De madeira Tá Já teve Lá o lançamento Do Mipol Heist Tá Que foi lançado Né Ele estava Com a papaya Foi para a Ludens Eu pretendo Gravar um vídeo Dele também Já foi o primeiro Jogo Com Mipols De madeira Que a Ludens Lançou Certo Então Muito legal Ó Parabéns Aí para a Ludens Tá Por correr Atrás Tá Por correr Atrás Aí alguém Vai falar Assim E miniatura Miniatura Ainda não faz No Brasil Olha O Eric lá Me falou Que daqui a pouco Eles vão ter Miniaturas Também Aguardem Galera Aguardem Que a coisa Tá Crescendo Eu vou encerrar Por aqui Abração Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau